Fala meu povo, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Daniel e está começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal Mais uma super oferta de ônibus à venda para você, para começarmos este domingão dia 27 de novembro com o pé direito Então vem conferir comigo mais esta super oferta que eu preparei para você Então estamos aqui com este Comil Campeone HD, um LD realmente de respeito, veículo ano e modelo 2015 Sobre o chassi Mercedes-Benz O500 RSD, motor traseiro de 360 cavalos Um veículo que realmente tem um conforto bem diferenciado, bacana mesmo para quem busca um veículo mais semi-novo Veículo de único dono, pertence atualmente à Real Maia e está sendo posto à venda na revendedora deles Na parte externa, veículo com bagageiro imenso, olha só, tanto bagageiro Veículo realmente muito original na parte externa, dianteira também, tudo show de bola, muito alinhado Dianteira do modelo com para-choque ali, tudo em perfeitas condições Lateral também nem se fala, aparentemente, posto também porta independente para o motorista Veículo com direção hidráulica, suspensão a ar, 6x2, realmente na parte externa não falta nada Veículo com janelas coladas, ar-condicionado, possui também na parte traseira, vigia traseira Lanternas originais do modelo, veículo bem alinhado de forma geral Pegando aí, de forma geral, um 360, a gente vê que o veículo está em ótimas condições Pelo menos assim, na parte externa Internamente o veículo possui, são 48 poltronas, possui TV, banheiro, ar-condicionado Poltronas essas com encurso de perna, o que torna essa configuração semi-leito Bancada, aparentemente, em bom estado de conservação Toda na cor azul, parte de teto também, sem faltar nada Possui também ali o porta-pacote Detalhe também pegando da traseira para a dianteira Olha só que carrão, show de bola, visão muito bacana Tem até um revisteiro ali atrás das poltronas Tem até uma poltrona que está sem Mas está aí, de forma geral, um veículo ano 2015 Semi-novo, de único dono Talvez possa ser seu Você que esteja procurando um veículo com um ano melhor Está aí uma ótima opção Então vamos juntos conferir aqui o preço dele Que é de 540 mil reais Para você levar este Comil Campeone HD Ano 2015, chassi Mercedes-Benz O500 RSD Veículo completo com banheiro, ar-condicionado Poltronas semi-leito com encurso de perna Veículo diferenciado Ex-Real Maia Na verdade está na revenda da Real Maia Veículo está lá em Palmas, no Tocantins Quem quiser entrar em contato É só você clicar aqui no primeiro link Na descrição do nosso vídeo Assim você fala diretamente com o anunciante do modelo E sempre ressaltando que o nosso canal Não possui qualquer vínculo com o anunciante do veículo Então sempre fique muito atento Quanto a golpe Se você curtiu, deixe aqui o seu joinha Um forte abraço a todos Se inscreva no canal caso não seja inscrito E também ative as notificações Assim você não fica de fora De nada que postamos aqui diariamente Um abraço a todos E até a próxima oferta Aqui no nosso canal Tchau 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 Tchau